Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer um react, vou fazer um teste aqui de um react de Megalobox. Aí você está se perguntando por que Megalobox, Evandro? Bom, por três motivos. Megalobox é o seguinte, ele é um mangá que foi inspirado no clássico A Chita No Jo, então já começa por ser um clássico. A animação dele é muito legal, remete muito aos animes dos anos 90 e começo dos anos 2000. E está atual, então serve para o público jovem também. Então por esses três motivos eu resolvi fazer um react desse anime. Então vamos ver aí como é que ficou, vou acompanhar com vocês aqui. Então vamos lá, sem mais delongas, confere aí. Olha essa animação, lembra bastante os animes dos anos 90. Fiz um vídeo sobre os dois animes que estrearam agora, vale a pena você dar um confere, viu galera? Bastante anime legal, mas eu acho que o anime da sessão da temporada vai ser Megalobox, por causa dessa animação. Dá uma olhada nesse tipo de animação, fica muito legal. E ele lembra bastante o Spike, né? O Spike de Cowboy e o Bop. Então a animação está parecida com o Cowboy e o Bop. Olha, parece o jogo de Berserk. O Megalobox, na verdade o nome Megalobox, é um box do Futurista. Então ele é inspirado em A Chita No Jo, mas é um box do Futurista, utiliza um exoesqueleto. Nosso personagem principal é o Junk Dog, que é um cara que luta ali no submundo, mas ele sempre acaba perdendo suas lutas por causa do teu patrão, do seu companheiro que faz ele perder pra ganhar dinheiro. Mesmo ele não querendo perder. E tem uma organização aí na cidade que está organizando um campeonato chamado Megalone. Somente pra vários campeões aí, pra ver qual que é o verdadeiro campeão de boxe. Cara, olha as cores. As cores estão muito vívidas. Aquela cor mais acinzentada, né? Remete muito mesmo aos animes dos anos 90. Parece que eu tô assistindo aqui Trigon. Parece que eu voltei no tempo assistindo esse anime. Quem é um pouquinho mais antigo com certeza tá tendo a mesma sensação que eu. Parece que tem uma cidade ali que é meio dividida, né? Um lado tá toda a população rica, toda a cidade, toda... Do outro lado tem o submundo, que é mais as favelas, mais afastado. Parece que tem uma segregação social bem grande ali. O nosso querido protagonista Junk Dog luta lá no submundo, nas favelas. Ele não tem nome, tá? Ele só acima por Junk Dog. Pra arrumar a moto, cara, não vou precisar nem pagar. Porque eu aposto nas suas lutas, você perde, eu sempre ganho. Nossa, essas cores estão demais. Por mais animes com essa animação. Olha, quando ele luta pra valer, o lucro é pequeno. Cara, obriga ele a perder. Ah, pra você ser um mega luboxer, você precisa ter uma identificação. Provavelmente pra entrar naquela cidade tem que ter um URG que eles estão falando, né? Uma identificação. Sem isso não consegue, tem que ficar lutando nas favelas, e... Lutando na favela tem que perder dinheiro, tem que perder pra ganhar dinheiro. É umas lutas tudo armadas, né? Ah, os exoesqueletos são chamados de gear. O que eles colocam no refrigerador, deve ser uma bateria, né? Deve amplificar bem o poder, né? É legal que ele reconhece, que ele sabe que ele é bom, né? Porque ele pode ter joltado o cara em um round. E mesmo assim, ele tem que perder pra ganhar dinheiro. Pra fazer dinheiro, pra poder sobreviver aí nessas... Nessas favelas do mundo. Cadê ter uma puta de uma vida lascada, né? Vamos ver se vai contar um pouco da história de ambos aí. Voltar um pouquinho do tempo. Mas tem que viver, você vê? Poder tentar entrar ali no Megalonia, ficar famoso, mudar pra cidade. Mas os caras parecem que estão condenados já a viver desse jeito, a ficar desse jeito. Só que o nome dos episódios não é episódio, é round, né? Então é round 1. Provavelmente vai ser aqui, 12 rounds? É, o cara deve dar uns rolezão de moto pra esquecer, né? Porque ele deve ficar puto da vida. Ali, ali, onde vai ser o Megalonia, onde vai ser o campeonato de boxe. Ah, e o Yuri deve ser russo, né? O Yuri, o Yuri deve ser o antagonista aí. Deve ser o principal adversário do Junk Dog. Ele que é o campeão de Megalobox. E vai matar a mulher, ô... Animal. Presta atenção, velho. Só que você perdeu a luta, vai matar a mulher atropelada. Patroa. Chama de patroa. Chama pelo nome. Patroa. Patroa. É legal que o Junk Dog, ele é meio arruaceiro, né? O cara que tá no período de vira-lata, cachorro do lixo. É meio arruaceirão. Olha lá, ó. Ele entra na propriedade privada, quase atropela a mulher, ainda quer ficar puto com a mulher. Ela é a dona da xirata, é a macaco da bola azul, é ela. Agora o Yuri ficou pistola. Esse cabelinho no microfone dele aí. Parece que eu tô na corte, às 6 horas da manhã, esse cabelo dele. Ah, ele tem uma raiva, né? Acho que ele tem uma coisa interna ali. Ele queria lutar pra vencer, mas tem que descobrir qual que é a história dele. Por que que ele chegou nesse ponto? Parece que ele tem uma raiva, não. Deixa o Yuri ficou pistolão agora, hein? Oh, acortou o barato, bem na hora, hein? E o Yuri aí, acho que ele destruiu, enxerga o altão. Tem uma envergadura boa, porque ele luta a boxe, sabe que isso daí é uma bela de uma vantagem. Ih, ele provocou. Realmente, o cara que foi chamando Patrogo. O cara é vira-lata mesmo, é cachorrinho da manhã. Vai dar um rolezão de motó. Toda vez que ele vai dar um rolezão de motó, aquele cai. Pior que dá pra entender que o velho, eu acho que também não quer que ele fique luto. Acho que ele reconhece o potencial do Junk Dog. Ah, é nada. Ih, o Yuri, campeão. Olha o tamanho. Olha o gear do cara, como é que é, velho. Olha o ex, filho do cara. É uma armadura, praticamente. Enquanto o Junk Dog tá usando um Junk ali, um lixão, velho, uns trapos. Olha. Gear integrado. Que animal. Porra, o campeão foi no submundo lá. Tá vendo? Foi tirar uma com o cara. Aí, ó. Tem que tomar cuidado com quem você mexe, hein? Agora o Spike ali vai tomar um sacode. Vamos ver o que vai dar. Sai daí, velho. Deixa o cara sair na porrada. Quero ver o gear do Yuri, como é que funciona. Essa é uma embaçada. Tomou uma porradão, velho. Vai, quer atrapalhar, irmão? Não for o Junk Dog, entendeu? Pô, o velho é foda. Só quer atrapalhar o cara, quer fazer ele perder. Agora, chegou campeão mundial ali. Não, não vai lutar, cara. Deixa o cara lutar, meu. Vamos ver o que é o bom, né? Vamos ver se o Junk Dog vai ganhar. Quem sabe não entre um cruzadão ali. Ó, que frase top, hein? Por que não diz seu nome? Você não quer uma lápide com seu nome de luta. Virar latas não tem nome. Acabou a rota. Aqui é animal, galera. Sensacional. No resumão, no resumão, o que aconteceu aí? Ele é um cara que batalha, tá lutando, mas ele não quer perder. Ele perde, mas ele fica puto. Por que não é o que ele quer? Mas ele precisa fazer pra sobreviver. Ele tem alguma ligação com o velho lá, com o parceiro dele. E por acaso, acaba encontrando logo quem? O campeão mundial de Megalobox, que não gostou nada da atitude dele. Foi tirar a satisfação. Então, o cara também é casca grossa. Vamos ver o que vai acontecer aí no segundo episódio. Eu achei maneirasso. Puto, o estilo de arte tá bem legal. Então, vale a pena pra quem é mais antigo. Vale a pena pra quem é mais novo. Fiquem de olho. Espero que vocês tenham gostado desse react. Eu sou meio durão pra essas coisas. Porque é o primeiro que eu faço. Vou fazer no segundo episódio também. Vamos ver o que vai acontecer. Porque eu tô super empolgado. Mas, galera. Obrigado por terem assistido mais uma vez. Fiquem ligados no próximo vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. E fui.